Esse é um Vorvão, vou mostrar a cabine dele para vocês aqui, 50 lugares Vou trancar da porta aqui, deixa eu ver se sabe para dentro, trancadinha, que calor aqui dentro Está saindo aqui esse ônibus agora, embarca os passageiros lá na fazenda Adriana Esse aqui é o outro, a empresa tem dois bichão desse, a água do radiador dele bota aqui O bicho chega em... Nem precisa colocar água, o bicho está guspindo a água para fora, vocês viram né Já vim com a garrafinha preparada aqui ó, nem precisou Uma batidinha nos pneus, os pneus Agora vamos meter fogo no bicho aqui, ligar aqui a chave geral Prestei a janelinha para entrar um ventinho, o bichão aqui está em neutro Ó, pegou a bala né A porta está aberta, tudo certo aqui Deixa o bichão fazer o mar aí Vou conferir lá qual que... Seu farol ligou Beleza, já está ligado os farol Não precisa mais do que isso Dá uma olhadinha lá atrás, onde eu vou sair lá Não tem nada aqui onde pode estragar o pneu O que é que tem que ser que foi? O meu deus A cadelinha está dormindo Acordei a cadelinha Beleza, tudo certo nada que estraga o pneu não foi eu que coloquei esse carro aqui então por isso que eu tô olhando pra sair ali ai 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 Fazendo aquele arzinho ali pra nós já poder acelerar o carrão, né? Vou regular esse retrocesso aqui Um álcoolzinho aqui pra aplicar nas mãos dos passageiros Beleza Painelzão do bife Temperatura O RPM do bichão, ó Pressão aqui de bar Esse primeiro reservatório aqui da dianteira Um e o dois ali Traseira Combustível lá não tá marcando Soltei aqui o maneco Vamos lá então Vixe, parece que tá encostando a carreta bem atrás onde eu tinha que sair ali agora, hein? Tô vendo pelo retrovisor Parece que tá encostando uma Uma carreta bem onde eu preciso manobrar o busão Deixa eu agilizar aqui pra mim ganhar um tempo pra mim não Pra mim não Pra mim não atrapalhar, eu, né? Saio com mais cuidado aqui pra mim morrer de o pneu Não gostei nadinha desse lugar aqui, mas também Beleza Primeirinha dele é pra frente Carrinho bacaninha de dirigir, ó Saindo aqui devagarinho do pátio pra não fazer uma poeira nos colegas ali Que é o pátio do restaurante 3M Olá, senhores Até mais Tchau, moça Beleza Esse carro aqui ele tem 6 marchas E a ré dele é pro lado da minha perna e pra trás Tá vendo um pé de breque preto ali ainda Beleza Passou ele aí, vamos embora Tô na sexta marcha aqui já, ó 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 Então, tem o Senhor Tô na sexta marcha aqui já, ó Nestepro dificuldade, não é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.